Aprovamos agora aqui na Casa de Leis, na Câmara Municipal de Palmas, o projeto de lei encaminhado pelo município de Palmas, pelo Executivo, para que seja implantado em nossa cidade o programa de refis, que vem aí atender a necessidade dos empresários, da população, que devido à pandemia não conseguiram honrar os seus compromissos financeiros. Então terão a oportunidade de pagarem agora os seus impostos sem juros e multas. Então isso é uma grande vitória, foi aprovado na Constituição e Justiça, agora passou pela Finanças e nós somos grátis por fazer parte desse momento que vai beneficiar a nossa população. Conte sempre com esse vereador, vereador negro, que está aqui para fazer o que é melhor para a nossa sociedade. Um abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto